Hoje eu vou testar essa novidade que a galera tá com um zuzuzum na cidade aí dessa bike do iFood. Eu falei, eu tenho que ir lá ver isso, mano. Tô aqui na frente, aqui na Avenida Manuel Dias. Vou pegar ali minha bike, vou pegar a mochila ou capacete pra dar um rolar. Então acompanha aí e segue pra mais vídeo que a gente vai andar agora de bike do iFood. E vamos invadir aqui pra ver qual é que mesmo. Essa aqui vai ser a bike que eu vou andar. Entendeu? Capacete, mochila já tá aqui. A camisa do iFood, bag. Me acompanha aí e vamos pra esse giro. Vamos dar marcha. E falar pra vocês, viu? A bichinha joga o cara pra frente. E rapaziada, pra você que tá parado, já se cadastrou no iFood, ativa aí o pedal. Se cadastra. Você vai ter um bocado de benefício. Você vai ter direito a uma bag. Capacete. E a camisa do iFood, viu? Eu acho até que eu vou encostar a minha moto pra dar um giro de bike. Aqui, a bike tá me levando. Requisito. Se é aprovado no iFood. Lá você vai se cadastrar. Vai escolher seu plano mensal. Ou semanal. Mas, Pedrão, quais são os benefícios? Aqui você vai ter a oportunidade de tá fazendo entrega. Esse... Não se gastando muito. Além do que, manutenção é tudo pela plataforma. Pneu furou pela plataforma. O desgaste. Manutenção toda pela plataforma. Rapaz. Gostei. Você que tá com dúvida, a bicicleta já vem com cadeado. Você não vai precisar comprar. Venha só ser feliz, viu? Sensação gostosa, mano. Eu já fui ali, voltei, já dei meu giro. E você, qual é a sua desculpa? Chega de ficar falando que bicicleta é a cara. Agora você pode alugar. Você chega aqui no iFood Pedal, Avenida Manuel Dias. Fica de esquina com a rua Pará. E aqui, você vai vir aqui. Você vai preencher os requisitos. Trazer seus documentos. Se cadastrar no iFood Pedal e retirar sua bicicleta. Então, bag, camisa, aí, um capacete. Aqui, rapaziada, você vai sair feliz. Ficou curioso? Vem comigo que eu te ensino, vá. Ó, pra adquirir essa bike, você tem que ser aprovado no aplicativo do iFood. você vai abrir o aplicativo, vai clicar no seu canto superior esquerdo, nesses três pontinhos aí. Aí você vai no iFood Pedal. Lá você vai escolher o seu plano, semanal ou mensal. Então, não perde tempo não, vai que tá top. top.